FELIZ 2016! FABEL ZANUVEL Hoje é o Novo Tempo Toca Simone aí Ah não, Simone de Natal É, não foda-se, tá tudo junto É, muito vapaça pra vocês na ceia Tó seco né Não, Cid da Serezer Muita treta na ceia Vamos falar de política, que é coisa boa No Jantar de Reveillon em Natal Que não dá treta nenhuma Devia se juntar aqui porque Quero dar uma mensagem de Feliz Ano Novo Esse ano pra gente foi um ano muito bom Foi um ano de realização no canal do Youtube Que trouxera muitos frutos pra gente Foi o primeiro ano profissional nosso Pra quem não sabe, foi o primeiro ano que a gente viveu Só de site, só de blog, só de Facebook É, estou com casa aqui no Morumbi É Eu tenho uma mansão em Alphaville agora Se não sabe, tem 10 minas me esperando Com a bunda pra cima na piscina Meu Deus Que loucura Eu e meu amigo Ronaldinho Gaúcho Eu ia fazer esse vídeo pra agradecer pelo ano que passou A recepção do público né Tipo, esse retorno que a gente teve foi muito legal É não, cara, o Youtube é muito louco Que ajudou a construir o que hoje a gente é A gente deve muito ao público que meio que encaminhou a gente né Porque tem a galera das antigas que já veio com a gente Tem a galera nova que veio e que fechou com a gente também Então tem os caras que estão sempre comentando Tem os caras que estão sempre tretando com a gente Criticando, sugerindo É muito legal A gente quer fazer cada vez mais vídeos Vídeos melhores pra vocês Fazer promessa de ano novo? Acho louco Fazer promessa de ano novo Vai Então vamos fazer uma promessa pro canal Pro ano que vem Vai Começa, Léo Me comprometo a falar mais de esporte Uhum Mais de prática esportiva Uma vida saudável Uhum Vamos tentar falar de carro É, são coisas que a gente não fala direito né A galera pede muito Calma que a gente vai conseguir começar a fazer isso em breve A gente tá aprendendo ainda pra fazer aqui E Ed, o que você promete? Pô, eu quero fazer vídeos diferentes Quero fazer coisas diferentes Quero que a gente nunca se acomode Então se você assiste nossos vídeos Acho que a gente se acomodou Acho que a gente parou A gente não tá fazendo coisa diferente Ou fazendo coisa legal Pode cobrar Porque eu quero que a gente cresça E não quero que a gente fique só fazendo galhófalo Só fazendo coisa muito séria Pra gente sempre conseguir equilibrar muito bem Assuntos que interessem ao homem E também que entretenham também O cara chega aqui e fala Puta, aprendi uma coisa nova Dei umas risadas E sai mais feliz Eu vou pedir uma coisa Posso pedir uma coisa? Sim, sim Um presente de Natal e de fim de ano pra vocês Eu queria pedir Se você gosta do nosso trabalho Se você acha legal Se você se diverte vendo nossos vídeos Vou fazer um convite pra você Se você se sentir à vontade Pega o melhor vídeo nosso Mostra pros seus amigos Joga no grupo do Whatsapp Joga na sua timeline no Facebook Chega pra eles e fala Pô, tem esses dois caras aqui Que podiam estar na nossa roda Tomando uma breja com a gente Trocando uma ideia Quero que você conheça Porque a gente se sente muito à vontade A gente sente que vocês são parte da nossa roda de bar E a gente é parte da roda de bar de vocês Isso é muito legal Vocês fazem a gente se tornar pessoas melhores E a partir das suas dicas, críticas Opiniões A gente consegue fazer um conteúdo melhor É Então vamos levar essa nossa conversa pra mais pessoas Se vocês se sentirem à vontade Lógico vai significar bastante pra gente Faça coisa brega, velho O que a gente deseja em 2016? A gente deseja muita saúde Sem ser morte a dia Muita paz Por favor, que o país entre em eixos melhores 2015 foi um ano difícil 2016 não parece ser um ano que vai ser mais da hora Mas que seja um ano de reestruturação É, e acho que assim Quando as coisas estão difíceis É onde a gente se mostra quem a gente é, sabe? Porque quando tá fácil, tá de boa Tá difícil Então é hora da gente sentar Da gente estudar Da gente aprender E da gente melhorar Então espero muito que em 2016 Você tenha muito desenvolvimento Muita saúde, muita perseverança É, não desiste Se tá ruim, cara Não desiste Se tá desempregado Se tá foda Vamos achar uma solução Vamos dar um jeito de dar a volta Abra mais seus problemas Com seus amigos Com seus conhecidos Porque é muito importante pra você Uma forma de você conseguir resolver Resolvê-los, né? É E... Muita saúde Que é difícil quando a gente não tem saúde Muito amor Que amor também ajuda a gente Amor constrói muita coisa Amor 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 Acho que é isso, né? Não sei mais que desejo Felicidade Tô nos fogos estourando aqui, ó E... Feliz 2016 E que a gente esteja junto muitas vezes mais nesse canal E é isso aí Um abraço Obrigado